Música Marrono Bulere Karatayano, Serra Koi e Cimetério Especial Presidente da República Francisco Guterres Luolo, Lijusi Decreto, Presidente da República, Número Ualu Nulu, Barra, Rijunrua, Ruanulu Resinghida, Loron Ruanulu Resinghitu, Fulan Setembro, Decreta, Estado, Fondra, Funebre, Nohacoi, António João Gomes da Costa, Marrono Bulere Karatayano e a Cimetério Especial, Jardim dos Heróis da Pátria, Metinaru. E a Decreto Presidente da República, Número Pública, Segunda Né e a Jornal da República, Rateden, Constituição consagra reconhecimento na valorização da resistência secular, povo mauber contra a dominação estrangeira, no contributo e maroto-hoto na luta da independência nacional. Lei conaba Estatuto Combatentes Libertação Nacional reafirma vontade atufou homenagem ba esforço Sireneben manifesta russi Combatentes Libertação Nacional e a luta ba independência nacional. Hareba Contribuição e a Luta Libertação Pátria, Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional, CCLN, autoriza António João Gomes da Costa, Marrono Bulere Karatayano, e a Direito, a Turretan Ondra Funebre, Nohacoi e a Cimetério Especial, Jardim dos Herois da Patria Metinaru no dar Combatentes Libertação Nacional. Equipa Cobertura, Sireneben.